Lá vamos, lá vamos, aí ó, caso jogando foda-se, como o canal acabou com a vida de milhares de pessoas? Esse vídeo é realmente uma piada, nada disso realmente aconteceu, agora não me processem. Hoje estaremos estudando o caso de quatro jovens miliantes que seriam alegadamente os maiores criminosos do domínio deles. Eles são, eles são, eles são, eles são meio. Todos os crimes cometidos pelos participantes do Jogando Foda-se, então se prepare para que depois... Ah, então, todos os crimes? Esse vídeo é que só tem oito minutos? Fake. Vinheta, você irá saber sobre todo o caso. Para falar todos os crimes cometidos nesse canal aí, é um vídeo de cinco horas no mínimo. Não tenho vinheta, mas dá like e se inscreve aí, caso você gostasse do vídeo. Eu vou, eu vou, eu vou dar like. Vitor Esquiavon, Jean Dias e Paula, Rodrigo Ximenez e Leandro Bife. Todos eles viviam uma vida normal antes de começarem as inúmeras sequências de crimes que assombrou a vida de milhares de pessoas inocentes. Vitor, com C, um dos principais suspeitos do caso, vivia no interior do Rio Grande do Sul. Onde ajudava seu pai e sua mãe em sua fazenda local com afazeres de gente do Rio Grande do Sul. Como, sei lá, comer gelo e tomar mato com água quente. Não sei o que a solicita faz. A investigação não tinha verbo suficiente para cobrir essa parte, tá bom? Até que de repente ele começou a fazer sucesso com suas músicas típicas do interior gaúcho, como... Farroupilha Flow e entre outros nombres de sucesso. Como suas diversas outras obras musicais típicas gaúchas que sempre produzia. Até que um dia conheceu Jean e Leandro Bife. Dois jovens Eternautas com canais do YouTube com ótimos conteúdos, como o clássico do século XXI, Fridays with Cartel Cosme. Exciting news, you've read the title. Jean era um morador das ruas do interior de São Paulo e sempre teve dificuldades com substâncias químicas entorpecentes como farinha de milho e remédios contra o zaino. E decidiu criar seu canal para contar como era a dura vida de um morador de rua dependente químico. Já o paradeiro de Leandro Bife antes dos casos ocorridos eram desconhecidos até então. Mas pesquisas recentes dizem que Bife levava sua vida como pescador. Porém provas indicam que ele nunca voltava para casa com os peixes que ele pescava. Mas os indícios são insuficientes. Os três suspeitos começaram a conversar bastante até que um dia decidiram se unir e criar um canal com o nome de Jogando Foda-se. Que, para quem não sabe, é um nome francês que significa Deus é bom. Onde de primeira vista poderia aparecer apenas mais um canal comum, mas logo viraria palco para os mais terríveis crimes que a humanidade já viu. Em 26 de março de 2021 eles lançaram o seu primeiro vídeo com o nome de Perdemos a gravação toda. Ah, então é novo. O que obviamente é mentira porque se eles tivessem realmente perdido a gravação desse episódio específico, eles não teriam postado ele. Então, o que eu tô falando? E foi aí onde a sequência de crimes hediondos começaram. Desde então eles praticam de tudo quanto é crime que você possa imaginar. Desde também com bastante e até mesmo por motivos ilegais e por serem coisas muito pesadas. Eu tive que estar censurando aqui o nome de cada crime cometido. Mesmo o vídeo sendo inteiramente sobre isso e não fazendo sentido nenhum eu censurar essas coisas. Porque mais pra frente eu vou ter que falar de qualquer coisa. É, então, né? Nossa, se eu assisti essa porra aí, né? Inclusive sendo revelado ao próprio público do canal que Leandro Bife, um dos participantes, em sua longa carreira de 36 anos como pescador, haveria cometido inúmeros crimes de cunho malicioso contra os peixes que pescavam. Leandro gosta, mano. Pera, olha essa pergunta aqui. Leandro gosta de enfiar o pinto em peixe. Pera, que lindo, velho. Salmão? Eu falo com a mão. É verdade, ele come salmão, velho. Enfia o pinto na boca do salmão. E depois disso, as coisas só desandaram. Daqui pra frente, crimes como o assalto à mão armada, sequestros e agressão doméstica passaram a ser uma rotina comum desse canal. Com Sictor Esquiavon, mais conhecido como Gemma Please, demonstrando abertamente para todos e seu público a misoginia interna que ele guardava durante todo esse tempo. Foram gravados, inclusive, áudios e testemunhas ocorridos pelo departamento policial que cuidava do caso jogando fodas. Eu não esperava aquilo, cara. Quando ele disse aquilo sobre as mulheres, sabe? Eu fiquei tipo... Putz, meio par isso aí, né? Ele devia ser, sei lá... Morto. Ou preso, né? Acho que tá de bom caso menos, mas o morto seria legal. Inclusive com o Jean, outro participante suspeito, tendo os mesmos atos misóginos, lança até mesmo falas atacando as mulheres DJ, o que é inadmissível. Mulheres DJ? Eu tenho certeza que as duas unidades de mulheres DJ que assistiram isso daí ficaram realmente chocadas por ocorrido. Olha o cara, mano. Infelizmente, as autoridades não deram prioridade para a investigação, fazendo assim com que o grupo criminoso continuasse com a atividade durante muito tempo sem ser descoberto pelas autoridades. Mas nem tudo estava ocorrendo bem entre eles. E depois de muito tempo, brigas entre os participantes começaram a ser comum. Até que em 13 de março de 2022, Leandro Biff é brutalmente assassinado ao fim de uma gravação pelos seus próprios comparsas de crime. Com Jean e Sictor muito irritados pelas discussões, deram cerca de quatro lapadas brutais com um peixe em suas costas, e também umas 37 facadas no toque dele, mas isso aí é de merda. O corpo de Leandro Biff ainda não foi encontrado, e as investigações por trás ainda continuaram. Por mais que os crimes cometidos por ele sempre fossem publicados, Jean e Sictor sempre foram bem cuidadosos em fazer eles não ficarem muito explícitos. Então foi aí que entrou Rodrigo Ximenes, um primo distante de Jean e Dias e Paula, que lhe substituísse e passar pelo Biff, sem que ninguém percebesse a diferença durante meses, para encobrir o assassinato de Leandro Biff. Rodrigo Ximenes, antes de entrar para esse mundo do crime, fazia animações sobre a sua vida no YouTube, juntamente por gameplays, e além disso também tinha um canal de daily vlogs, com o apelido no YouTube de Exend Evil, onde gravava conteúdos incríveis e agregadores, como Ela Beijou o Anão, um outro clássico do Seco 21, feito por nem mais ninguém menos do que Rodrigo Ximenes, Mais tarde, Rodrigo seria influenciado por Jean, que já estava premeditando o assassinato de Biff, a vender a sua marca e canal Resident Evil para a Capcom, o que ele concordou em fazer, fazendo assim com que a Capcom adquirisse a marca Resident Evil, e fizesse diversos jogos inspirados nos daily vlogs de Rodrigo, fazendo pequenas alterações no branding e no nome, assim na cena da franquia Resident Evil. Agora com o Rodrigo sem saber o que fazer da vida, seu primo Jean começou a manipular ele, pensando em fazer uso de suas habilidades incríveis de imitação, para que ele pudesse passar pelo Biff depois de morto. Rodrigo se sentindo coagido e sem saber o que fazer, aceita entrar para essa vida, e logo se torna mais um comparsa de crime do canal Jogando Foda-se, agindo discretamente como o Leandro, mas ainda assim cometendo diversos crimes cometidos pelos outros participantes, e também... Aí é foda, bó. Rodrigo começa a se familiarizar com essa vida. Depois dessa nova fase, o grupo criminoso começa mais um de suas ondas de crime. Dessa vez crimes ainda mais horríveis, como ficar mais de 10 episódios de uma série fazendo side quests, e até mesmo com o Victor não controlando sua misoginia, chegando a bater e atropelar mulheres diversas vezes. Fazendo esses atos, eles finalmente chamam a atenção suficiente das autoridades, fazendo assim com que uma caçada ou grupo se inicie. Em novembro de 2022, Jean e o Rodrigo foram achados fazendo sexo dentro de uma cabine telefônica na Inglaterra. A desculpa dada foi que, se cada um ficasse dentro um do outro, a gente poderia ocupar menos espaços para se esconder da polícia em lugares menores. Victor não foi encontrado no local, mas eles chegaram a se esconder em 27 países diferentes com passaportes falsos, e a procura chegou a demorar 8 anos. Durante o interrogatório, eles disseram que não sabiam onde estava Victor, e enquanto o Rodrigo parecia estar cooperando com a interrogação, para diminuir a sua pena, Jean apenas falava sobre leite e caldo de homem, enquanto ria histericamente, chegando até mesmo a ser conhecido como o Coringa Brasileiros, pelos detentos colegas de cela. No dia 24 de novembro de 2022, Jean e Rodrigo foram setenciados a 69 anos de prisão por roubo domiciliar, ocultação de cadáver, porte de drogas, porte de armas ilegal, falsidade ideológica, assassinato em massa, agressão domiciliar, genocídios de países inteiros, e entre outros 249 crimes. Muitas vidas foram mudadas, ou acabaram graças aos atos desses grupos. Jean chegou até mesmo a dizer que foi tudo por diversão. Ele se encontra no presídio de segurança máxima, Aldo de La Pene, na Itália, até o dia de hoje. Rodrigo não aguentou o peso das consequências de seus atos, e tirou a própria vida usando um guardanapo, e dois clipes de papel. O corpo de Leandro Bife nunca foi encontrado, e o paradeiro de Victor Esquiavão é desconhecido. Tá lá, eu tirei o like. Ele não viu não? O Victor não viu? Ih, Jogando Sério. Ah, não. Ah, nem fudendo. Não tem um canal chamado Jogando Sério. Pra quem não sabe, um dos crimes feitos pelo grupo criminoso contra o Jogando Sério está previsto no artigo 297, falsificação do documento, e artigo 1, cópia de obra intelectual, além da alegação que o Sérgio Ximenez teria se passado pelo juiz com suas habilidades de limitação para absorver os crimes. É, limita igual. Bom que só. Esse vídeo, por mais irônico possível, ele tem uma vibe pinheiro. Adorei. Oh, pior que esse maluco é que ele fez, como se ele estivesse tratando conteúdo criminal mesmo, né? Gostei. Like. Oh, o canal do DG vai estar na descrição, pra quem quiser se inscrever lá. E é isso. Tchau pra vocês.